Eu não sei viver sem você E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Limpo a hora e me arrasto aos seus pés E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e me volto a você Que se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Todo mundo erra e mais vão ver Que se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Me dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Simpática Me dou uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Eu não sei viver sem vocês E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Ele imploro e me arrasto aos seus pés E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Largo tudo e me volto a você Me dou uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Me dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor De amor Ao seu lado eu sou rock'n'roll E se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Eu viro um escravo de você Que se ainda me quiser Eu não vou Galera do bozão Galera do bozão Que o meu futuro pertence a vocês Que se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Tô lhe tudo, 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 tudo Que se ainda me quiser Eu não vou te decepcionar Ele deu uma tonelada de amor Eu não vou te decepcionar Eu não vou te decepcionar Sai do show sexo Vamos andar embaixo da lua De mãos dadas e cara pro vento Pés descalços, pisarem espumas Que lembra areias no mar em movimento Vamos sentar e só falar besteiras E dar vazão a nossos pensamentos Vamos sentar e agradecer a vida E eternizar os nossos bons momentos Você é tão jovem, eu invadir de Cristo E a nossa vida é pura perda de tempo Eu te amo, você me ama Vamos dormir na lua de um bom tempo Deixar os olhos, me venha a tomeça Encoste a cabeça no meu vento então Só não me deixe nunca mais sozinho Pois em você morro de solidão Te amo Se inscreva no canal